No dia 10 de junho foi lançada a exposição Transformando Leis em Igualdade, que é uma parceria entre as Procuradorias da Mulher da Câmara de Vereadores de Santa Maria e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A ação tem o objetivo de proporcionar mais informações às mulheres sobre a Lei Maria da Penha, sobre dados de feminicídio no Brasil e demais informações sobre os tipos de violência sofrida pelas mulheres. A exposição está aberta ao público de forma gratuita nos dias e horários de funcionamento da Câmara, no espaço Novos Talentos, no segundo andar do prédio do Legislativo. Hoje nós damos o início dessa exposição e vai ficar durante sete dias aqui para que a comunidade santamariense possa ver a exposição, possa ver a cartilha que tem também. Então vai ser um trabalho muito bonito durante esses sete dias. A Procuradora da Mulher do Legislativo santamariense salienta a importância das narrativas que denunciam os diversos tipos de violência e as desigualdades a que as mulheres estão expostas. E eu vejo que a gente precisa trazer mais a comunidade para debater e contextualizar o tema que envolve as mulheres. Porque a gente gostaria de estar falando de vida, como eu falei no meu discurso, né? Mas o que a gente quer é trazer essa temática para que a gente não tenha mais números de feminicídio, não tenha mais números de violência. Então é importante que cada vez mais a gente aborde esses temas, porque muitas pessoas desconhecem a violência que existe, as entidades que hoje lutam por essa causa, como que a gente faz as denúncias, como que a gente reconhece essas violências. Então eu vejo que essa exposição tem essa finalidade e para lutarmos cada vez mais por leis que garantam os direitos das mulheres. Já a Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa destaca que o órgão existe em apenas 36 dos 497 municípios do Estado. Para melhorar esses números, a parlamentar informa as ações que o Legislativo Estadual está tomando. Uma das questões que eu propus para todas as nossas deputadas é que cada uma adote uma cidade, encontre uma cidade, trabalhe para que esse espaço se constitua, porque é um movimento político que tem que fazer, não é burocrático, porque esses movimentos de informar cada Câmara começaram já em 2013. Nós, eu e Porto Alegre, era a presidenta da Câmara em 2011 e recebi uma carta das deputadas federais, dizendo, ó, criamos a Procuradoria no Congresso Nacional, queremos que vocês criem. Então é desde lá, são mais de 10 anos, que há um impulsionamento, que há indicações para câmaras, para que façam. E em alguns lugares, inclusive as vereadoras entraram com o projeto, foi derrotado. Não foi entendido, assim, compreendido, aceito pela maioria dos pares. Então, essa mobilização de todas as 11 deputadas é um movimento que eu estou fazendo. Segundo, está saindo uma cartilha de como criar uma Procuradoria, o que ela faz, para tirar os medos dos prefeitos, porque a gente acha que é isso, que é medo do prefeito que a Procuradoria vai apontar insuficiências na cidade, né? E terceiro, essa mobilização, onde a gente tem Procuradorias, fortalecê-las e impactar na região, mostrando como é positivo, porque elas vão reunir as mulheres, elas vão mobilizar a sociedade.